Entre pedidos por justiça, familiares e colegas se despediram na terça-feira do jornalista Javier Valdez, morto na segunda-feira em Culiacán, capital do estado de Sinaloa, no noroeste do México. Mais cedo, jornalistas organizaram uma marcha para exigir o esclarecimento da morte de Valdez, correspondente do jornal La Rornada e colaborador durante mais de uma década da AFP. Tenho certeza de que essa luta não vai parar, porque Javier faria exatamente o mesmo por nós. Segundo a jornalista, o La Rornada tinha expressa preocupação por sua segurança e há 15 dias propôs que deixasse o país por um tempo. Dezenas de jornalistas se reuniram em frente ao Ministério do Interior, na cidade do México, para prestar homenagem ao Valdez e exigir do governo garantias de segurança. O governo da república repudia e condena os ataques covardes contra jornalistas. Hoje os jornalistas estão aqui para dizer ao governo mexicano que basta, basta de assassinatos de homens como Javier Valdez. Estamos todos abalados. Somente neste ano, cinco jornalistas foram mortos, além de um escritor de poesia que tinha um programa de rádio.